Gente, cansei. Não aguento mais a ameaçadora, sério. Tudo que ela já fez pra gente, não aguento mais ela. Hoje eu vou dar um jeito nela pra ver se ela vai parar com essas grávidas. Ela já quebrou nosso quarto, já fez umas coisas muito piores pra mim, pra todo mundo, quase. Pra Alice. E hoje, Alice, Bruno, Lucas saiu, só tá eu e o Claudinho aqui. Então, eu vou chamar o Claudinho e só vou falar pra ele me seguir. Porque hoje eu vou dar um jeito nessa cobra. Não aguento mais. Caldinho. Caldinho. Chega de dormir, menino. Eu tô descansando, eu não gosto, meu filho. Acorda, só me segue. Pega a câmera aqui e só me segue. Você tá gravando o seu canal? Não. O que tem, então? Não aguento mais, só me segue. Mas eu não aguento o quê, minha filha? Pera, me vê aqui. Se eu não vir aqui e me explicar, eu não vou. Ai, não aguento mais aquela ameaçadora. Hoje eu vou dar um jeito nela. Tô nem aí que o Bruno, Alice, todo mundo saiu, mas eu tô nem aí. Eu sozinha, eu vou ir lá. Não, vem aqui. Vem, vem aqui. Eu vou ir na casa dela e vou falar com ela. Rafa, você vai falar o quê com ela? Vou falar com ela. Ela já fez muita coisa pra mim? Não, eu sei que ela já fez muita coisa. Eu vou xingar ela mesmo, aquela cobra. Mas a mãe dela é louca, você sabe? Porém, aí. Ela só acredita nela. Mas eu vou dar um jeito, eu não aguento mais. Só me segue. Vamos lá na casa dela. Riqueli, você tem certeza, Riqueli? Não. Pera aí. Então, vamos lá, Calma. O Bruno vai ficar bravo, sei lá, sozinha. Ah, ele saiu, deixou a gente aqui, eu também vou ir lá sozinha. Eu tô indo do seu lado só, porque pra você não ir sozinha de verdade, escutando. Se quiser também eu vou sozinha, eu não tenho medo daquela chata. Não, não pode ir sozinha. Tá doida? Vou chamar ela, né? Cobra! Abugenta! Vem logo! Tá vindo, gente. Ah, é bom que você veio sozinha mesmo, que eu preciso falar com você. O que você quer? Vai, tá logo. Agora chega dessas palhaçadas que você tá fazendo no meu quarto, que você quer fazer com a gente. Ah, minha brincadeira não. Dico, não tem nem brinquedo, não tem nem decoração. Não tem nem decoração pra você, minha filha. Eu fiz um favor. Quem disse que meus brinquedos ficam lá? Ah, então seus brinquedos podem ficar no lixo, né? Porque seus brinquedos ficam no lixo, mas... Ah, eu não aguento mais essas palhaçadas que você fica fazendo. Mas você acha que isso é brincadeira, né? Eu aguento mais. Também não aguento mais vocês. Vocês que ficam aqui, a gente vai mandar as pedindo. A gente que fica aqui? A gente vem aqui mesmo pra resolver essas palhaçadas que você fica fazendo no nosso quarto. Quer ver a nossa casa? Fala pra gente, mas não precisa fazer aquele negócio no nosso quarto. A gente não precisa. Preciso eu tenho pra vocês aprenderem a não ser tão chata. Ai, falou que não é, né? Ai, você já aprendeu a gente ali. Aprendeu eu, porque eu montei com ele, né? Que eu fiquedo. Ah, você merece. Mas eu sou uma menina tão chata. Ai, você merece mais, né? Eu aguento mais. Parece que não tem nada pra fazer. Ficar só, deixar um papo de mim. Ah, você aqui fica achando chata. Ah, também? Você ficou fazendo suas coisinhas a ver. Pra você ter nada pra fazer. Brincar com seus brinquedos. Então, você vai ficar fazendo isso comigo? Vou. Por quê? Riqueli? 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 Que que é isso? Solta, solta, solta. Ih, vem aqui. Riqueli, vem aqui. Mara. Riqueli, ela tá pegando minha filhinha. Sou louca. Você quer louca? Sai daqui. Sou louca, sua violentinha. Retardada, retardada. Retardada. Fulgada. Vem aqui, Riqueli. Você viu? Eu vi que ela foi para a filha de você. Fulgada. Machucou? Não. Vem aqui na sombra pra me ver. Nossa, ela tacou o céu de coisinha grudada. Deixa eu tirar, vem aqui. Deixa eu tirar o cabelo dela também. Puxou, deve ter arrancado na unha um pouco. Olha aí o que ela fez com você. Sujou tudo de você. Machucou nada mesmo? Não. Nossa, olha aí que dó da menina. Ai, feio. Tinha que ser essa menina chata, não é bonito, mas... Vou ter que dar uma delição nela mesmo. Você ia falar pra Alice aí, você ia ficar muito brava. Alice, você vai querer agora ela catar ela, de jeito. Quase que eu capei ela aqui. Ela nem ia existir mais. Só que nem deu tempo, mas eu puxei muito o cabelo dela. Quase ela ficou fora. O quê? Ela ficou fora quase o cabelo dela. Mas será que ela vai prender agora? Tomara, né? Porque eu não aguento mais, sério. E você fica mais uma folgada, né? Pra proteger ela, né? É, ficar... Não sabia de nada. Ela não sabe nada, ela já... Ai, filhinha, eu não sei. E se eu não tivesse ali, ela ia ir em cima de você, sabia? Porque ela veio, você viu? Mas se ela ia em cima de mim, eu ia em cima dela também. Tô nem aí. Você veio sozinha mesmo, mas não tá aqui. Folgada ela, né? É. Vamos ligar pro Bruno, pra falar? Vamos. Deixa eu pegar meu celular, sua líder aí já sobe, já liguei lá pra ele. Tá bom? Cadê o seu celular? Aqui. Vem. Vamos ligar lá de cima? Tá. Tá ligando já. Cheio de coisa ali mesmo. Nossa, do mato. Vamos lá no quarto. Melhor. Tá ligado ali. Tô com muita raiva daquela menina. Muito folgada, né? Muito folgada. Tá. Não é nem pouco. Muito folgada. Deixa eu ligar. Será que ele já tá vindo? Quero que eu venha logo. Pra não contar. Vai te chamar. Bruno, você já tá chegando? Eu passei pra pegar a Alice aqui. Eu já... Tô com o que eu tô aí. Vem logo, porque eu preciso contar uma coisa pra você muito séria. Tá. Aconteceu alguma coisa também? Aconteceu. Vou dar uma... Manda a Alice aqui que você não explica aqui. É. Melhor. Tá bom. Então eu já tô indo já. Tá. Tchau. Não, porque eu tô aí. Vocês estão aí na mansão, né? Sim. Tá bom. Sai. Tchau. Só esperar ele chegar agora. Devemos nos contar tudo pra ele gravar aqui, tá bom? Tá. Eles chegaram, acho. Chegaram. E aí? O que aconteceu, mano? Tinha que ser ameaçadora, né? O que aconteceu dessa vez? Conte você, Iker. Eu fui dar uma lição nela, porque eu não aguento mais. Ficou brava, muito brava. Eu só chamei o Claudinho. Vocês foram sozinhos lá? Ela queria ir sozinha. Ela falou, vem aí comigo. Eu falei, não vou. Ela falou, vem aí, senão eu vou sozinha. Daí eu só fui por causa disso, né? Porque eu não queria ir sozinha ali. E se eu não estivesse com ela, ia acontecer pior. Meu Deus do céu. É, eu fui dar uma lição nela. Tudo que ela faz por mim. Então eu também fui lá dar uma lição nela. Nossa, mas daí o que aconteceu? O que houve? Eu fiquei conversando com ela. Daí ela pegou e me empurrou. Ela caiu em cima dela no chão e começou a bater nela no chão. E eu também fui puxar os cabelos dela. Puxei o cabelo dela. Mas ela machucou mais do que ela. Eu bati nela. Ela não vai mexer com ninguém daqui. É, tá certo. Eu falei pra você que se ela estivesse por perto, ia arrebentar ela. Nossa, ainda bem que ela sentava junto. Então ela ia arrebentar ela. E ia arrebentar ela. E também, o que você queria cheirar lá? Eu fui dar uma lição nela, né? Nossa, você ficou... Mas eu fui sozinha mesmo. Ninguém sabia que estava o Claudinho. E eu fui sozinha. E você acredita que ainda depois que ela estava no chão com a Riqueli, eu fui tirar a Riqueli de cima dela? A mãe dela veio correr e não queria ir pra cima da Riqueli ainda. Sério? Se eu não tivesse lá, acha que ela ia bater na Riqueli a mãe dela? Nossa... Mas, putz... Agora, olha, tenho certeza que a Alice está... Nossa, deve estar muito brava. Deve estar muito brava. Porque, rapaziada, elas são muito protetoras umas das outras. O que acontece com uma, acontece com a outra também. E eu acho muito bonito, né? Uma atitude linda, assim, maravilhosa, de família. Mas a gente tem que se controlar e vamos ver no que vai dar agora. Controla, Alice. Calma. Você já está querendo ir lá agora, né? Após... Já resolviu. O sangue não sai. Não, mas vamos pensar certinho. O que a gente vai fazer. Ai, vamos gravar mais, então o que a gente faz? Então, quer saber, eu vou ir lá agora. Tá doida? Tá louca? Alice! Alice! Alice, para de graça! Não! Alice! 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 Onde você vai, você tá louca? Tá doida? Ei! Você vai pegar a menina sozinha. Alice! 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 Segura ela. Alice, não! Alice!